Buscar a felicidade é saber lutar por ela, às vezes partir em busca da felicidade envolve um pouco de dor e sacrifício. Há momentos em que a estrada por onde caminhamos é um pouco atribulada, mas se não desistirmos perante as primeiras dificuldades, certamente seremos abençoados quando atingirmos nossas metas. A felicidade é um sentimento especial e só quem estará disposto a lutar por ela é que vai conseguir conquistá-la plenamente. E todos nós sabemos que a felicidade não cai do céu, nem se entrega nos braços de quem não está na disposição de lutar. Por isso, é preciso atitude para que ela aconteça em nossas vidas e também preciso muito caráter para que permaneça por muito tempo. Tenha coragem de querer ser feliz neste mundo ruim e tenha muita força e fé para enfrentar todas as contrariedades. Faça momentos únicos acontecerem a cada dia, para que neles o viver valha muito a pena. Que você tenha um excelente e iluminado dia e fique na paz do Senhor. Música 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 Música